E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Oh Rapaz Só foi trocar a isca Ah vai dizer que escapou Olha o porra do sol Vamos ver o que que é Rapaz Pesou aqui Não vem não Materialzinho pequeno galera É varinha bebe água Ó Não vem Rapaz Rapaz A batida para mim era pequena Esperar cansar Se não vem não Abre o molinete um pouco Se não quebra tudo Rapaz Rapaz Tá com quase seu xarel Xarel Fez de fundo Xarel Toda pinta de ser xarel Não consegui Agora acho que ele tá subindo Vamos ver Parece ser um xinxarro Deixa eu ver Parece ser um xinxarro mesmo Xinxarro Vem bichinho Aí garoto Primeiro do dia Primeiro do dia pessoal Xixarrozinho O alicate já tá até aberto aqui ó Deixa eu pegar ele Opa Opa soltou já Graças a Deus Aí mostrar vocês pessoal Aí Primeiro do dia ó Top Em cima de mim Vou jogar mais longe Soltou Bateu soltou Caraca velho Pegou Nossa senhora Pegou aqui na vez do caiaque Olha que que é peixe Chamei os meninos pra vim pescar Ninguém quis vim pescar comigo Toma Eu acho que é outro Galera Tinha que tirar esse logo Vamos tentar pegar outro Mais um molinete que não ajuda Apertar um pouquinho Caraca galera Vocês viram? Cardume Olha lá Peixe puro doido E eu sozinho pescando Pensou? Ninguém quis vim pescar hoje Nem linhares Chamei linhares pra vim Não veio Ah se eu tivesse com um molinete grande Molinete pequeno aqui O cara cansa pra tirar um peixinho desse Olha aí Outro Nossa que maiorzinho Bicho chega aqui Bicho chega aqui Bicho chega aqui Galera peguei um peixe aqui Acho que escapou A câmera não ligou Escapou Escapou não Escapou não rapaz A câmera deu um B.O. Aqui não ligou Vamos ver o que que é Ah um agulhão Ae Galera aquela hora O peixe levou minha isca Aqui Eu fiquei longe Não tem ninguém pescando aqui Eu fui lá no parque de Tião Peguei uma isca de Tião lá Peguei uma isca de Tião lá E tô aqui pescando Aí Uma agulhão ó Leve pra caixa E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz pegou aqui na beirinha Vem bichinho O peixinho aqui pessoal O peixe mais de fundo Olha lá Olha lá Olha lá Xixarro Pegou pela Olha lá Pegou pela barriga Pegou pela Pegar aqui Ae garoto Ae garoto Isca O cara tem que ter cuidado Pra tirar peixe de boca De isca Da boca do peixe Perigoso demais E aí E o cara não tem muita paciência Tem também igual eu Opa Tenta atirar aqui Sem a isca Depois eu pego ele Vai Esse aqui pegou Pegou bem pego hein Ae Vai pessoal Outro xixarro Rapaz Nossa senhora Peguei um trem grande aqui Pra gente manobrar Tá vendo pra frente Olha só Vamos ver o que que é Boa Olha só Olha o que que é peixe galera Olha o que que é peixe galera Peixe aqui ó Olha o que que é É um agulhão Vai se peixe Olha o que é outro Ai E aí desse porão desse caiaque ele tem um trem grande aqui vou atrás vê o que é rapaz saiu cortando água ali grande, pesado ah, agulhão pra mim é um peixe pra mim é uma barracuda mas é uma agulhão o peixe é brabo olha a Maria rapaz, esse é pitela agulhão mesmo? uma barracuda agulhão acho parece parecendo uma barracuda dá pra ver direito não são parecidos os dois agulhão rapaz nossa senhora vai ser pitela tamanho passou? que napa galera tamanho do bicho olha rapaz pitela que lugar top maré baixou olha isso lugar lindo coroa vermelha bonito no mundo maré vazando maré vazando bom a cor da água tá louco tá bom tchau o é o o o rar o rar que